Fala, ventola da porra! Tá congelado aí, ó. Ó, o Milker. Nosso amigo Vitão aí, ó. Vitão, o que que a gente vai fazer hoje? Vamos lá ver o... Como é que chamar? Já começou! Ô, véi, a câmera não existe. Fala pra mim, fala pra mim, a câmera não existe. Eu tô inibido. Eu tô inibido. Velho, a gente tá indo lá no museu da... Da Mercedes, Coca-Cola um cacete. Lá na Mabel. Na Mabel, outra. No museu da Mercedes, o Vitor e o Rafael e o Joni aí, ó. No museu da Margaret Mitchell. O Joni, como é o nome dele? Ghost. James. James, Tony. Ghost. He goes by Ghost. Ele trabalha lá também. Não, explica seu nome. É da TV show. TV show? Você nunca ouviu de Power? E aí a gente tá indo lá fazer o tour na fábrica. James Patrick. Da Mercedes. E conhecer o museu da Mercedes também. Sim, hein? E aí a gente vem com essa galera aí. Do mal. Aí nós somos os guias. Não, meu pai, você tá filmando a orelha deles. Nós somos os guias. Foi pra vocês lá no Alabama. Rafinha aí, Rafinha, Rafinha. É doido que só molesta. Pensa que eu tava doido. Ele tá fazendo com o local. Ele tá fazendo com o local. Ele faz nas mãos. Ele tá, velho. Ele o gosto. Não dá pra mim andar, não? Também. Não dá pra mim andar. Não dá pra mim andar. É isso, viu? Não dá pra mim andar. O cara tava nem a cama. O cara tá... Nossa! Eu vou cortar isso. Eu vou cortar isso. Tá não. Tava assustando as crianças. Tem irmãos e crianças assistem do canal, cara. Não tem problema. Oi, crianças. Só pra rir, velho. Só pra rir, velho. Como é que fala, cara? No meio de uma galera dessa, só tem que sorrir mesmo. É só um pedacinho do que vai acontecer mais tarde. Só um pedacinho, isso que eu nem comecei a peidar ainda. Mas se você quiser, isso aqui é meio caminho, velho. Então você pode largar. Você vai peidar mesmo? Sério? Óbvio. Você vai ficar no caminho do caminho, meu filho. Se eu tô de óculos e eu focar o olho em alguma coisa aí... E aí? Se ele pegar o cabra por lá... Daqui mesmo o cara abre a porta e eu empurro. Tem a porta da agência aqui, a gente joga ele pela porta da agência. Falou, galera. Vamos lá, ó. Olha o trânsito que vai vir pela frente aí agora. Tá cortando pelo acostamento. Pega o corredor. Dá um tchau tchau pro Brasil. Beijo de papai. Beijo de papai, mamãe, titia. Não é papai, mamãe. É paiinho, mãe. Ele falou.